Oi pessoal, sou o Alexandre, fotógrafo do Quinto Andar e hoje estou aqui na rua Quirino de Lima, em São Bernardo do Campo para mostrar o imóvel para vocês, ok pessoal? Eu vou começar aqui pela sala, tá? Aqui a sala, bem espaçosa, bem iluminada e bem ventilada Aqui nós temos uma varanda É bem no centro, tá? O imóvel de São Bernardo, tá pessoal? Com fácil acesso às outras cidades do INDBC em São Paulo Dá para ver a cidade toda, vista panorâmica Bem bacana Vou mostrar os dormitórios para vocês agora Vou começar pela suíte, tá pessoal? Aqui é uma suíte Mostrar o banheiro para vocês Boxe de vídeo instalado, toda a louça completa aqui Mostrar aqui o segundo dormitório Bem bacana também, né? E o banheiro especial Já vem boxe de vídeo instalado também, toda a louça completa Mostrar para vocês a cozinha agora Cozinha bem bacana também E por último, a área de serviço Condomínio bem tranquilo Completo, tá bom pessoal? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado E para agendar uma visita super simples É só acessar o site do Quintandado, ok? Muito obrigado, até a próxima Tchau, tchau